Bem pessoal, vou mostrar mais outro tipo de estrutura, no caso a estrutura intradérmica, óbvio que a gente está de frente a um modelo, então ela não fica tão adequada. E de um modo geral, quando a gente usa esse tipo de estrutura intradérmica, a gente acaba utilizando ele com fio absorvível, porque aí você não precisa tirar o ponto e o fio acaba absorvendo, né? A ideia do fio da estrutura intradérmica é o aspecto estético, né? Porque como a gente tem aqui uma playlist só de estrutura, vocês vão ver o ponto contínuo, tudo isso fica o ponto por fora, passando pela pele e pelo local que vai cicatrizar. Então vira e mexe, o paciente fica com a cicatrizinha naquele lugar que aquele fio correu por cima da pele. No intradérmico não, como está tudo interno, a borda se aproxima e cicatriza de forma a ficar esteticamente melhor. Então muitas vezes a gente quando vai fazer cirurgia de coluna, cirurgia cervical anterior ou no local mais aparente, a gente acaba utilizando esse tipo de estrutura. Eu utilizo bastante para essas localizações ou quando você tem um aspecto estético. Às vezes a gente faz as mini craniotomias, né? Que pega perto da parte da sobrancelha, um pouco a parte da testa, por algum motivo. Ou aquele paciente que é calvo, acaba ajudando bastante esse tipo de ponto, né? Não é dos mais comuns da gente utilizar, mas é um ponto que a gente utiliza bastante. E aí você começa a ver aí a continuidade desse tipo de estrutura e basicamente são feitas contínuas até o final, dessa maneira. Então espero que tenha ajudado. É um ponto muito bom da gente utilizar, bastante comum e aproxima de forma bastante adequada a borda, normalmente com a cicatrização muito boa. E aí tem a questão do fio que você utiliza. Depois se é absorvível, não. Também é possível você fazer o final absorvível, mas você vai ter que tirar o ponto depois. Aí acaba perdendo um pouquinho da vantagem de você não precisar tirar o ponto quando você usa o fio absorvível. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado. Um abraço. Aí a finalização, você vê que a ferida está bem fechadinha.